Prefeito, agora ganharam duas plataformas elevatórias, o Centro Administrativo Tatatomé e o Cine Vitor Agresta. Eu gostaria que o senhor nos falasse sobre essa novidade. Roseli, nós estamos com esses investimentos, nesses dois centros que você acabou de falar, até fiz uma matéria nas minhas redes sociais, de forma particular, aqui do Centro Administrativo Tatatomé, que é um antigo fórum para as pessoas se localizarem onde é, que nós fizemos toda uma reforma e criamos esse centro aqui na nossa gestão e também ali no nosso cinema, atendendo uma legislação já federal de acessibilidade. Então fizemos um investimento em plataformas elevatórias, pessoas que querem ali no Centro Administrativo acessar, logicamente, do primeiro para o segundo pavimento, quem tinha algum tipo de deficiência não teria como acessar esse serviço. Agora tem, além desses dois locais, são prédios públicos, que foram feitas essas obras de investimento em acessibilidade, nós também estamos, no presente momento, agora 20 de março, em execução à acessibilidade em todas as escolas e centros educacionais de educação infantil, que ainda não contavam com esse requisito de acessibilidade, nós também estamos fazendo, investindo em torno de R$ 100 mil, nesses centros educacionais também do município de Piuí, para atenderem 100% às exigências da lei de acessibilidade. Isso inclui rampas e tudo mais? Rampa, piso tátil, ali, por exemplo, no cinema, como você acabou de falar, a altura do bebedouro, se chega alguma pessoa com necessidade especial, não tinha como beber uma água, adentrar, por exemplo, a metragem da porta para um cadeirante, uma plataforma elevatória ali no cinema, se a pessoa está na parte de baixo do cinema, não tinha como ele subir no palco, agora tem. Aqui, no Centro Administrativo Tatatumé, uma plataforma elevatória totalmente moderna, para a pessoa, conforme eu falei, acessar do segundo para o primeiro, ou do primeiro para o segundo pavimento. Então, facilitando a vida dessas pessoas que já é tão sofrida, e nós, da administração, estamos atendendo uma legislação que é federal, de acessibilidade, garantindo mais esse direito aqui para o cidadão de Piuí e de outras cidades também que utilizam alguns serviços que tem aqui na nossa cidade. Todas as construções novas do município, setores de transporte que nós inauguramos, PSF Joaquim Terra, Escola Deputada Euripe Descraide, enfim, tudo de novo que a gente fez, lógico, que já entra em toda a determinação da legislação atual de acessibilidade. O projeto só é aprovado, logicamente, se tiver acessibilidade. Como nós temos, que é natural de todas as cidades, prédios antigos, e lógico que naquela época não tinha esse olhar de atenção especial a esse público, então nós temos que fazer adaptações desses prédios, é o que nós estamos fazendo no presente momento. Lembrando também que não tem a ver com acessibilidade, nós fomos contemplados por uma lei de incentivo à cultura, através do Tiago, que é o nosso secretário de Cultura, e já foi dada a publicação do edital para mais uma obra que vai ser do telhado ali da Casa da Cultura, de mais de R$ 130 mil. Então nós temos vários avanços aqui no município de Piuí, e nós ficamos, sim, muito satisfeitos de levar essa notícia a toda a nossa população. Então nós temos vários avanços aqui no município de Piuí,